Na Cidade Alva em Cordovil, criminosos mataram um policial militar hoje de madrugada O grupo fugiu com o cabo do policial e foi perseguido até a entrada da Cidade Alva Onde houve mais uma droga de tiro A atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo Sou da tropa do negão, fundamento CV, bairro 3Z Na Brasil é nóis que tá, e Lucas vai vermelhar É vermelho de natureza A atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo Sou da tropa do torrar, tapinha taê, bairro 3Z O baratão é nóis que tá, e Lucas vai vermelhar É vermelho de natureza Tem G3 e tem a E, e também tem o meiota Essa porra é tudo nossa, esse é o bloco da alta Tem G3 e tem a E, e também tem o meiota Essa tropa do negão, esse é o bloco da alta Esse é o bloco da alta Na Cidade Alta em Cordovil, criminosos mataram um policial E tá hoje de madrugada Agora é defunto O grupo fugiu com o carro do policial e foi perseguido Até a entrada da Cidade Alta, onde houve mais uma droga de tiro A atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo Sou da tropa do negão, fundamento CV, bairro 3Z Vai na Brasil é nóis que tá, e Lucas vai vermelhar É vermelho de natureza Apontou um fuzil pro helicóptero A atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo Sou da tropa do torrar, tapinha tá, eeeh Bairro 3Z, o baratão é nóis que tá, e Lucas vai vermelhar É vermelho de natureza Tem G3 e tem a E, e também tem o meiota Essa porra é tudo nossa, esse é o bloco da alta Tem G3 e tem a E, e também tem o meiota Essa tropa do negão, esse é o bloco da alta Esse, esse é o bloco da alta Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? O meu nome é Justiça, você está preso, homem mau Quem é você pra me prender, delegado?